Não importa com o que eu ganho Esse é o meu tamanho E o meu orgulho mesmo assim apanho Sem menos profundo me aprofundando Eu sou um dramático e vou cantando Eu não tô jogando E você quer saber Aonde vou chegar Eu preciso mostrar a você Vou fazer acontecer Não preciso temer Não fecha, não me faixa Eu sei que sou capaz de viver Eu sou capaz Suburbano Um fulano Que tem muito que aprender Aprender Um guerreiro Brasileiro Que deixou a chama acender Acender, acender, acender Sou suburbano de olhos castanhos Com o microfone logo me assanha Eu não me importo com o que eu ganho Esse é o meu tamanho E o meu orgulho mesmo assim apanho Sem menos profundo me aprofundando